Música Oi pessoal, eu sou Aline Bernardes, sou representante do Mato Grosso no concurso Miss Bumbum E sou palmeirense desde criança, desfilo também na escola de samba da Mancha Verde Sou musa das passistas e hoje eu estou aqui em confronto com a minha amiga corintiana Porque quem vai ganhar domingo sou eu Eu sou a Camila Vernalha, tenho 21 anos e estou participando do concurso Miss Bumbum 2012 Represento o estado de São Paulo, mas eu sou corintiana roxa, fui musa do Corinthians 2011 E vim aqui para desafiar minha amiga Tanto no Miss Bumbum, quanto no Domingão E aí? Eu vou ganhar né? Lógico, não só eu como o meu verdão também Raça, verdão, raça, a gente acredita em vocês, raça É né? Vamos ver no que vai dar Eu estou confiante que o Corinthians está na melhor fase Libertadores, Mundial e você? Bom, eu ganhei Copa do Brasil e Libertadores depois de 100 anos né? Estava na hora né? Amiga, está bom Mas pessoal isso daqui é uma brincadeira Nós somos amigas tá? Paz no futebol Mais domingão E aí amiga? Que vença o melhor né? Exatamente Que vença o melhor Bom clássico para vocês Aproveitem com paz Muita paz Beijo, beijo, beijo Votem em mim, o link está aqui embaixo tá? Votem bastante todos os dias Eu acho que para a Miss Bumbum isso eu tenho né? Votem no site que está aqui embaixo E eu preciso muito da ajuda de vocês Porque o meu bumbum é o mais perfeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí